Boa noite, Chico. Vou fazer um exame prático de moto no Detran semana que vem. Você tem alguma dica pra passar de primeira? Luiz, mantenha-se calmo, entendeu? Siga as orientações do seu instrutor. E siga somente as instruções do seu instrutor. E quando você botar o capacete, inspire pelo nariz e expire pela boca, algumas vezes. Porque isso vai oxigenar melhor você. Você vai ficar mais tranquilo. Quando você sentar na moto, um pouco antes de você montar na moto, na realidade. Pouco antes. Eu não estou brincando. Inspire pelo nariz, expire pela boca. Faça algumas vezes pra você se manter mais calmo, pra você relaxar. Eu fiz isso quando eu tinha idade pra tirar a habilitação e eu passei de primeira. Eu tava muito nervoso. E eu fiz esse exercício pra oxigenar melhor, pra eu poder ficar mais calmo também. Mas principalmente esse exercício de respiração, pra você se manter calmo. Porque na hora que bota o capacete e você monta na moto e você tá esperando sua vez, cara, é um turbilhão de coisas. A adrenalina sobe, você fica nervoso. E eu sei como é. Essa sensação eu tô sentindo aqui agora, porque não da adrenalina, mas a lembrança, né? De como eu tava com medo. Como eu tava tenso. E eu sei como é que é pra todo mundo que vai fazer teste. Mas a melhor dica que eu dou, são essas duas, as melhores. Faça estritamente o que o instrutor lhe orienta. Porque o instrutor, ele não ensina nada além do que passar na prova prática. Só. Ele não vai te ensinar mais nada. Só a passar na prova prática. Tá? Então siga todas as dicas caninamente do seu instrutor. E dois. Antes, minutos antes, muitos minutos antes de você montar na moto, botar o capacete. Porque aí quando bota o capacete, você vai ficar mais tenso ainda. Ou tensa, né? Quem estiver assistindo aí. Meninos e meninas. Comece a fazer bem antes exercício de respiração. Inspira pelo nariz. Expira pela boca. E faça isso repetidamente. Repetidamente. Botar o capacete. Estiver lá montada na moto, montado. Esperando. E aí vai. Vai dar tudo certo. E aí vai. Vai dar tudo certo. E aí vai.